É isso, estás a estudar o código, o que se for. Eu vou falar. Eu vou falar. Não me disseste nada. Olha o six-pack. Eu tenho que estar a tirar essas coisas folhas daqui de cima. Filha, anda lá, tens de mostrar a tua cara ao mundo. Porquê? 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 Olha aí, filho, estás-me a dispensar? Lá para o atrasado mental. Filho, estás a falar Ferreira. O Ferreirinha. O Ferreirinha. Olha lá, senta-te ali, mas é. Ei, oh! Já foi, idosos. O brilho permanece sempre. E que cheiro a azeite. Eu não sabia que o azeite tinha cheiro. às vezes até assim. Eu quero ser, tipo, eu não sabia. Que ele estava pensando. Não, eu não estava pensando. Eu sei que você tem cheiro aqui em que morr.